Quinta para venda em Lourissal do Campo, Castelo Branco, Portugal. Localizada na encosta da Serra da Gardunha e nas proximidades da barragem da Marateca, num ambiente campestre e tranquilo, onde se pode respirar o ar puro. Tem como envolvente uma zona de floresta, sobretudo pinheiros, eucaliptos, entre outros, com habitação dispersa e à distância de uma caminhada da aldeia de Lourissal do Campo, por estrada pavimentada. Na construção principal, encontramos uma cozinha com lareira e dois compartimentos para arrumos. A propriedade, com 6.429 metros quadrados de terreno quase plano e sol fértil, está totalmente vedada e tem três entradas de acesso ao seu interior, com possibilidade de entrada de veículos. Possui ligação à rede de abastecimento público de água e ligações próximas à rede elétrica. Tem também dois poços com água abundante, dois tanques, várias edificações, um grande forno a lenha e anexos para animais. Ao longo da quinta encontra-se uma vinha, pinheiros e zambujeiros, figueiras da Índia, imensas árvores frutíferas, macieiras, figueiras, oliveiras, romanzeiras, marmeleiros, amoreiras, nespereiras e vários tipos de citrinos. Vários arbustos de fragrância como alfazema, rosmaninho e outras plantas já adultas, que poderão proporcionar a criação de um belo jardim, na envolvente das edificações. Com ótimos acessos, bastante próxima da A23 e da Estrada Nacional 18, a cerca de 22 km da cidade do Fundão e 30 km de Castelo Branco. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma